Oi pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou a Simone, tenho esse canal onde eu falo sobre a minha vida com doença falciforme e outros assuntos. Eu estou trazendo essa série curta de vídeos sobre orientação genética e esmiuçando esse assunto. Hoje eu vou falar sobre uma pessoa, um casal, uma pessoa com doença falciforme e SS, uma pessoa com o traço, as probabilidades do que pode vir a ocorrer. Lembrando que sempre que eu estou fazendo esses vídeos, é para detalhar mesmo essa orientação genética do que pode acontecer ou não. E não só a hemoglobina S, você pode adaptar, no caso eu estou exemplificando com ela, mas também pode ser AC, AD, depende de várias hemoglobinas variantes, tá bom? Espero que você goste do conteúdo do vídeo, tá? Olá pessoal, essa é uma probabilidade também, bem assim, que a gente pode ver certinho, bem didaticamente, por isso que eu gostei de trazer aqui para vocês dessa forma. O pai e a mãe fazendo a eletroforese de hemoglobina, ambos vamos saber os resultados e podemos fazer essa orientação. É claro que o médico, o geneticista, o hematologista que vai te orientar certinho, mas é interessante a gente aprender também. No caso, um pai SS, uma mãe com o traço falciforme. Sempre lembrando que mesmo nessas condições, as únicas pessoas que podem decidir entre ter filho ou não, são os pais, o próprio pai e a mãe que pode decidir, o casal mesmo. O profissional, ele deve te orientar com toda a tranquilidade, exemplificar do jeito que eu vou exemplificar aqui, mas nunca impor a vontade dele para você ter um filho ou não, né? Você que sabe aquilo que é, que cabe a você. Aqui nós temos 50% de chance de ter um filho traço e 50% de ter um filho doente falciforme. Isso também, a gente sempre tem que lembrar que poderia ser SC aqui ou SD. O que vai mudar vai ser o resultado aqui, mas é a mesma forma de fazer. Então, aqui no caso, sempre o pai e a mãe vai dar uma metadinha, né? No caso ali, o pai dá um S e a mãe dá um A. Aqui das duas formas, né? E ali, a mãe dá um S e o pai dá um S. Então, das duas formas fica 50% de chance de ter um filho AS e 50% de chance de ter um filho SS. Esse casal não tem probabilidade de ter um filho AA, então é um casal que tem mais risco, né? No caso ali, 50% de chance de ter um filho com doença falciforme, mas isso cabe somente ao casal escolher se ele quer tentar ou não. Isso é em cada gestação, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos conversar sobre esse tema. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo, que é muito importante pra essas informações chegar a outras pessoas que também precisam. E também vamos sempre trocar essas experiências aqui no comentário. E você escrever e compartilhar os vídeos, deixar esse canal bem dinâmico, pra que a gente possa discutir sobre essa patologia, divulgar ela, que ela é pouco conhecida, infelizmente, por mais que é a maior doença, né, assim, em números de genética aqui no Brasil. Então, precisamos sair dessa invisibilidade e divulgar sobre ela pra que as pessoas saibam lidar com a gente, os profissionais e todas as pessoas que diminuam o preconceito, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.